Vamos viajar pelo nosso querido Brasil Solta um bombão bem brasileiro, LK Isso, filtrado Assim que eu gosto Assim Agora bota uma base de carimbóia envenenada e vamos lá Vamos ouvir o nosso som que o Brasil é a nação Quer ter mais ritmo bom pra nós dançamos isso, festando Vamos ouvir o nosso som que o Brasil é a nação Quer ter mais ritmo bom pra nós dançamos isso, festando Música Quem tem mais ritmo bom pra nós dançamos isso, festando Música Só não dança quem não quer Só não dança quem não quer Tem o samba de raiz, o de rodo amarrado O de beco, o de morro, partido alto afamado Samba rock, essa balança, de viola e sulado Samba de aí, samba enrede também cinco a par Tem malango, tem rancheira, atuada, chamameu Reza de jexá, capireca, pereteia, milonga e fandã Todos dois lá do sul, mas pro norte tem o boi, carimbó, maracatu Vamos ouvir nosso som que o Brasil é a nação Quem tem mais ritmo bom pra nós dançar nisso, festão Vamos ouvir nosso som que o Brasil é a nação Quem tem mais ritmo bom pra nós dançar nisso, festão Quem tem mais ritmo bom pra nós dançar nisso, festão Só não dança quem não quer Só não dança quem não quer Tem os outros tirando, o forro chato, o baião O machiste, o culto, o vanero, o vanerão Tem o choro, a gafieira, samba, rega, a foxé Carimbosa, miapum, deixa chato, isso aí é Arrocha o norte, o balaio, o machiste, a maldinha, a marujada Tem onde tem que não beba, essa nova embolada, ciririca Poeira, chulaia, chacareira, até pro carioca É musicado em brasileiro Vamos ouvir nosso som que o Brasil é a nação Quem tem mais ritmo bom pra nós dançar nisso, festão Vamos ouvir nosso som que o Brasil é a nação Quem tem mais ritmo bom pra nós dançar nisso, festão Só não dança quem não quer Só não dança quem não quer É bailar, é cabaça, o maçã, bico e a lua É calango, é caroço, cururu, boi, bomba É barilha, é marabacha, é ropongo e congada Tem dele, é maravilha, é mandibita e guitarra O que mais tem no Brasil é riqueza e cultura É só olhar em volta para ver nossa mistura O brasileiro bom é aquele que já sabe Tem que crer no nosso santo pra ele fazer milagres Tem que crer no nosso santo pra ele fazer milagres Vamos ouvir nosso som que o Brasil é a nação Tem que ter mais ritmo bom pra nós dançar nisso, festão Vamos ouvir nosso som que o Brasil é a nação Tem que ter mais ritmo bom pra nós dançar nisso, festão Tem que ter mais ritmo bom pra nós dançar nisso, festão Só não dança quem não quer Só não dança quem não quer Repobina DJ E aí Cabra da Pé E aí